E o portal Mercado e Feiras agora está no stand da Zem Importadora. Eu vou falar com o Adriano Lima, que é gerente nacional de vendas. Obrigada por receber o portal Mercado e Feiras. Obrigado a vocês. A Zem mais uma vez está participando da feira. Nós viemos com vários lançamentos. A feira está muito movimentada. Muitos clientes vindo visitar. É muito importante. E a gente tem vários lançamentos que vão encantar todos os nossos clientes. E qual a expectativa para este ano? A gente sabe que o setor movimentou mais de 54 bilhões de reais para a economia brasileira. O que o expositor espera para este ano, Adriano? Bom, já desde o início do ano de janeiro, o mercado brasileiro este ano já vem com uma forma mais positiva pelo novo governo. E a empresa está acreditando mais no mercado brasileiro. Já tivemos um crescimento muito positivo em janeiro. Já estamos com um crescimento acima de 20%. E a gente acredita que com a força da feira, a gente terá novos resultados. Isso vai alavancar. Principalmente que vai aproximar o Dia das Mães, que é uma data muito importante para o segmento de utilidade. Então, a gente aproveita para fazer todos os lançamentos nesse período para poder estar suprindo nossos clientes no Dia das Mães também. E quais produtos são mais procurados pelos visitantes? Bom, este ano a gente está tendo uma surpresa agradável. A linha de vidro tem crescido muito. A gente tem focado lançamentos na linha de vidro. A gente tem uma linha muito grande de melamine também, com muitas qualidades, com estampas diferenciadas, que está encantando nossos clientes também. Temos a linha de acrílico, que é uma linha diferenciada, com preço muito acessível. Então, em todo segmento, categoria de produto que a gente trabalha, a gente tem um lançamento diferenciado, complementando a linha de produto. Vocês trabalham aqui, pelo que a gente observou, vocês trabalham com vários segmentos, desde o infantil até o adulto. Exato. A gente procura atender. A gente costuma dizer que a gente atende a cozinha, a mesa e o quarto. Então, a gente tem produto que vai entrar na decoração, que vai entrar no dia a dia da cozinha. A gente tem a linha também de bebê, trabalhando com a linha também de beleza, que são alicates. Então, a gente, sim, tem diversificado o segmento para atender o nosso cliente, porque hoje o segmento varejista, ele está ampliando o mix também. Então, assim, uma loja que trabalhava só antigamente com brinquedo, hoje está especializando em utilidade, está virando, como se diz, um mix maior, um bazar maior. Muito obrigada e bons negócios. Tá joia. Obrigado a vocês e boa feira para vocês. Bons negócios também. Ana Cláudia Saccomani, para o portal Mercado e Feiras. FUNDÉC о'ááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááá,ááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááá Obrigado.